Primeiro Plano A grande entrevista na Rádio de Braga, Antena Minho Boa noite, prosseguimos hoje o ciclo de entrevistas aos presidentes das Câmaras Municipais do Minho, Distrito de Braga e também de Viena do Castelo. Hoje temos como convidado o presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro, Manuel Tivo, eleito a 1 de Outubro pela primeira vez para um primeiro mandato à frente da lista do PSD. Esta entrevista vai ser publicada na edição de sábado do Jornal Correio do Minho, vai ser repetida também no sábado entre 1 e as 2 da tarde, mais logo a partir das 19 horas. Fica disponível em podcast na página da Rádio Antena Minho e também para visionamento no canal YouTube da Rádio Antena Minho. Para já agradecer ao presidente da Câmara de Terras de Boro, Manuel Tivo, pela sua disponibilidade para estar hoje na Rádio Antena Minho e também no Jornal Correio do Minho. O seu nome foi uma surpresa. O processo foi algo complicado, algo atribulado em Terras de Boro. Foi dito que foi um nome imposto pela distrital do PSD contra aquilo que éramos desejos da Concedia. passado, creio que este momento de, enfim, de algum frisson relativamente ao processo eleitoral e à sua eleição, as coisas estão mais cernadas em Terras de Boro. Conseguiu a estabilidade que pretende para governar o município? Boa tarde e obrigado pelo convite para estar presente cá hoje para esta entrevista. É um processo que é de conhecimento de todos, na verdade, mesmo a nível distrital, mas mais propriamente de conhecimento de todos os Terras Borenses. Quem me conhece sabe que amo a minha terra e o desafio que me foi lançado já há algum tempo ia no sentido de não ser candidato à Câmara Municipal se o presidente Crassel, à data, fosse recandidato à Câmara Municipal. Eu assumi, sem qualquer tipo de problemas, mas também o disse dentro do meu Conselho a vários colegas meus à data presente de Junta, e mesmo dentro de alguns elementos do PSD local, que se ele não fosse candidato, que eu, em casa, que era a expressão que eu usava, não ficava. Por quê? Acho que, independentemente de tudo, que devemos ter um papel ativo no desenvolvimento da localidade onde estamos inseridas, mas mais propriamente dizendo que eu tenho 42 anos de idade, que moro, sempre morei em Terras de Borens, que luto há muitos anos por causas que eu chamo nobres, que é o caso, por exemplo, dos bombeiros voluntários, e mesmo a nível de assistitivismo, sempre teve o cuidado de poder ajudar, de ser participativo. A questão política era, de facto, não estava, na altura ou à data, nos meus horizontes, ser candidato à Câmara Municipal, pelas razões que já enumerei, mas dizendo que estaria sempre, e estou sempre disponível, para poder dar o meu contributo em prol do meu Conselho. Entretanto, Joaquim Crassel não foi candidato, não é? E tinha sido desafiado já há algum tempo esta parte, sendo possível candidato do PSD à Câmara Municipal de Terras de Borens, dizendo com isto que sempre estive ligado ao PSD. Já tinha estado nas europeias, já tinha estado também para as relativas, no apoio sempre ao PSD, ou seja, não pinchei de nenhum lado, sempre fui um independente, é verdade. Não é militante? Neste momento já sou, sou militante, que não faria sentido, não sei lá, mas sim, sou militante, sim senhora, mas à data não era, tenho que reconhecer, mas não preciso de ser sócio ou militante de um partido para as pessoas saberem de que lado é que nós estamos. Deve ser sempre identificado com o PSD. Sim, sempre me identifiquei. Sempre estive com este grupo, que eu tinha a ver com o PSD local, há muitos anos defendendo sempre as minhas ideias e muitas das vezes concordando e outras vezes discordando, mas não foi muitas das vezes o derivar, muitas das vezes, da opinião que me fez afastar para outros, outro ramo político. Não, a ideia sempre foi essa, foi de criarmos condições para que o PSD voltasse à Câmara Municipal. Mostrei-me disponível. O processo interno da escolha do candidato era um processo da Comissão Política Local e da Distrital. Essa situação para mim, à data, estava completamente ultrapassada porque eu tinha sido convidado, eu só tinha que dar resposta a quem me convidou e a partir daí assumir a responsabilidade de liderar um processo, uma candidatura à Câmara Municipal e fazer o nosso melhor trabalho, rodeando-me das melhores pessoas que estariam disponíveis também para me acompanhar. O PSD acabou de ter uma, conquistar a Câmara, mas com maioria relativa. Após isso, teve que fazer também um acordo com, digamos, com o movimento Terras de Boro, um movimento independente, uma lista independente. Essa maioria relativa foi o resultado esperado? Não é o nosso resultado esperado, mas queria concluir a pergunta que me fez, que tem a ver com como é que está o PSD local atualmente. Está num trabalho que era preciso fazer, que era juntar, criar as condições para que o PSD, em Terras de Boro, se torne um partido sólido, completamente coeso, e que se torne o que sempre foi ao longo dos anos em Terras de Boro, com o parênteses do Dr. Kim Krasel-Biana. Foi sempre um partido que esteve sempre na liderança da autarquia, onde tinha grandes resultados a nível eleitorais, e cabe ao Presidente da Câmara eleito e ao seu grupo de trabalho unir. E foi esta ponte que já fizemos, até com a nova Constituição da Comissão Política, de poder juntar, entre aspas, uma expressão que eu uso, o que é juntar os cacos, e que o caminho é outro, a ideia é podermos trabalhar todos em prol do Conselho, unindo e eclando, sarando as feridas que têm que ser. O PSD, em Terras de Boro, está pacificado? Sim, podemos dizer que sim, com algumas situações, que poderão ainda estar por limar, e outras que, certamente, estando eu à frente do município, jamais poderei estar interessado que se possam... E está pacificado mesmo, atendendo a tu, digamos, o candidato que aconselhia a minha proposta em 2007, portanto, passou a ser vereador por outro movimento político, portanto, está na prática na oposição à sua gestão, como é que consegue gerir estas situações? Descerindo, estando focados exatamente no necessário e no que é realmente importante. Há um trabalho de dificuldade, Terras de Boro tem um trabalho brutal para poder fazer, porque ainda estamos, como é o apelido, no nível 1, enquanto muitos conselhos à nossa volta já estão no nível 3 ou no nível 4. O que eu quero dizer com isto é que nós ainda estamos no básico, ainda temos muitos problemas com a água, com saneamento, com as acessibilidades, com questões estruturais, mais propriamente de emprego, quando outros conselhos à nossa volta conseguiram, ao longo dos anos, sobreviver, porque Terras de Boro tem essa dificuldade. O lidar com esta situação é um liderar pacífico, ou seja, centrámonos no que é extremamente importante e a questão da política, a seu tempo, ela virá. Conseguiu também garantir, digamos, uma maioria estável para este mandato, com um acordo com a... Com a doutora Ana Juveva. Foi eleita pelo movimento Terras de Boro, nosso partido. A doutora Ana Juveva foi uma candidata do Terras de Boro, nosso partido, porque, entretanto, à data, não tinha aceitado ir com, na nossa lista, em quarto lugar. Esse convite foi-lhe feito. Entretanto, o compromisso era com a doutora Liliana Machado, que estava em candidato em terceiro lugar, que atualmente está como chefe de gabinete do município, e, como ganhámos com maioria relativa, era necessário. Uma vez que a nossa intenção era, à data, trabalharmos com todos, com todos, sem qualquer tipo de problema, porque é forma de se melhor trabalhar, mas, com tantos entravos que estavam, no início do mandato, a poder provocar para que não se fizesse um bom trabalho, houve essa necessidade. Também a doutora Ana Juveva, que veio da área e é da área do PSD, prescintiu isso e foi mais fácil chegar a um acordo com ela, que está hoje connosco, a nossa vereadora, a tempo inteiro, que está a desempenhar a sua função, e qual o PSD, de onde é o partido dela, que é o partido base, ela se sente como um peixe na água e aqui o assegurado é uma maioria estável. Está confiado que vai ter um mandato estável em termos... Estável nunca ninguém tem, porque a questão do futuro é sempre, e as coisas impolíticas dão muita volta, amanhã há um candidato, à tarde há outro, isto não sou eu que estou a inventar, é aquilo que a gente vive, mas o que estou empinhadíssimo é termos um grupo de trabalho empinhado, que me garante, nesta fase, com o trabalho que vem vindo a desenvolver, que resolva, não todos os problemas de terras de Boa, que não os vai resolver, acredito bem, mas que lute e que saia todos os dias da Câmara Municipal, ao final do seu dia de trabalho, de consciência tranquila, que fizeram o melhor em prol do Conselho. Presidente Manuel Tivo, disse há pouco que terras de Boa, comparativamente com outros municípios, está no grau 1, não é, suponho, do desenvolvimento e das potencialidades, do aproveitar das potencialidades que o município de terras de Boa tem, e para quem nos escuta, e para quem nos vê, tem uma área importante do Parque Nacional da Pareda-Gerês, tem rio, tem, portanto, albufeiras, tem uma paisagem fantástica, tem gastronomia, portanto, tem todos os ingredientes para ser um grande município em termos turísticos. Porquê que ao longo destes anos todos, e sendo o senhor, assumidamente, um terra-borense, não é, porquê, como é que ao longo destes anos todos, terras de Boa não conseguiu sair desse grau 1? É a minha opinião, é aquilo que eu fui vivendo, não ainda como experiência de Presidente de Câmara, porque há factos e esta oportunidade que o povo nos dá de sermos eleitos Presidentes de Câmara, para termos a oportunidade de percebermos alguns dos dossiês, e é importante estarmos lá para percebermos o que é que os outros, também, ao longo destes anos, no esforço do seu trabalho, conseguiram fazer e também conseguiram fazer muita coisa. Quando eu digo que estamos no nível 1, é que nós temos montes de problemas para poder resolver, por exemplo, em termos de saneamento, que não conseguimos, porquê? Temos uma extensão brutal, em termos de área, em terras de Boa, 270 quilómetros, 270 quilómetros, mas o problema é, as Águas do Norte, por exemplo, têm as nossas hectares, e têm infraestruturas e projetos que têm, até 2021, que concretizar, que é a questão da eliminação das hectares, arranjar uma hectare que suporte toda o Vale do Cábado, ou parte, ou grande parte do Vale do Cábado, mas a obrigação que eles têm, entre aspas, é até 2021. O que é que acontece aqui? Se não houver uma pressão superior a alguém, muito sinceramente, digo isto, que tem que ajudar, a Águas do Norte não é uma empresa, tem que dar lucro e investir. Para poucos utilizadores em terras de Boa, não vão ter o retorno. É lógico. Ou seja, mas depois, se fosse uma cidade onde conseguíssemos reaver essa parte de investimento, e se depois, de 4 em 4 anos, tivéssemos um conto enorme, milhares e milhares de eleitores para irmos às eleições, éramos vistos com outros olhos. Estamos 7 mil habitantes, 7 mil eleitores, provavelmente ou 5 mil eleitores. A capacidade de pressionar é... É muito reduzida. Se Conselhos à volta têm algumas dificuldades, imagino terras de Boa. O problema é que quando fazemos... Mas está refém da Câmara, no fundo, nesse aspecto, está refém das Águas do Norte? Está refém de uma estratégia, provavelmente, empresarial das Águas do Norte, porque temos de ser discriminados positivamente. Tem que olhar para nós, como a parte do Parque Nacional, da Reserva da Biosfera, que tem a rede Natura e que tenha uma parte ambiental, que somos um pulmão do Norte do país. Isso obriga, portanto, não cabendo à empresa, porque é uma empresa... Sim. Tem uma gestão empresarial, portanto, que visa, no fundo, o lucro. Digamos, para ultrapassar esta questão, tem que haver, digamos, decisões políticas. Tem que haver uma decisão política, alguém que tenha alguma capacidade de nos poder ajudar e antecipar os investimentos que têm aqui para fazer, porque reconhece-se numa estratégia empresarial que é difícil e que não é das prioridades de Terras de Moura. O problema é o que está aqui em causa e o que está em causa é a resposta que nós damos a quem nos visita, mas, mais propriamente, a preocupação e a minha preocupação como Presidente da Câmara é a quem lá reside e quem olha para este território diariamente. O Jarese é muito bonito, o Parque Nacional tem todas as condições, são visitados por milhares e milhares de pessoas, como toda a gente sabe, o problema é que depois as pessoas vêm embora, mas quem lá mora tem estas dificuldades, dos acessos, da luz, da questão das redes de água, nós temos uma quantidade de freguesias com a água, estamos de acordo, só que tenho problemas em algumas freguesias que um senhor tem um contador de água, mas o outro ao lado o vizinho já não tem. Isto é preciso ultrapassar estas questões todas. A questão da água é a água mais barata do país e mesmo assim algumas das pessoas têm dificuldades e as outras também não querem pagar a água. Como é que, se não havendo receita podermos investir, é um esforço brutal, é desumano, temos que perceber que também fazemos parte de Portugal, do Norte, não é? E que pretendemos que sejamos olhados também com um olhar diferenciador, é certo, mas pela positiva, que há aqui algum tipo de investimento que nós não conseguimos fazer através de fundos comunitários, porque tínhamos que cumprir aqui uma quantidade enorme de aumentos brutais através do que pede, por exemplo, a ERSAR, que nós não conseguimos explicar. Há uma pessoa que pagava 3 euros de água e de um dia para o outro tinha que pagar 30. A pessoa não vai compreender, é um aumento brutal. No sentido de que haverá, digamos, este círculo fechado, recentemente esteve reuniões com o Eurodeputado General Fernandes, que fez uma visita ao Conselho e penso que há alguma forma de, digamos, ultrapassar esta dificuldade que referiu no município como Terras de Ouro de aceder a fundos comunitários, porque não consegue cumprir com alguns parâmetros de, digamos, desse financiamento comunitário. Sim, nós não conseguimos cumprir. Como é que se pode trazer aí o... Tem que haver aqui o Estado central ao aumento através do Orçamento de Estado. Nós temos feito já essa informação e vamos muito brevemente enviá-la para todos os Ministérios, cada um na sua área, certo, para tentarmos que percebam e que olhem para nós com olhos de que realmente existe ali um Conselho, não é? Com mais de 514 anos e que é necessário de perceber porque é que têm estas coisas ainda para resolver e que nós, através dos fundos comunitários, é uma oportunidade, é certo, mas há, no aviso, tem algumas questões que nós não vamos conseguir cumprir e que têm que ser levadas para que possamos usufruir desses fundos, se assim não for, é complicado, é uma mera gestão, é coisa que nós não pretendemos fazer. A nível da comunidade intermunicipal do CAB, que a Terras de Ouro faz parte, pode ser conseguida alguma discriminação positiva para a Terras de Ouro, como defende? este quadro intermunicipal? Acredito que quando chegar também este momento de podermos, junto da CIM do CAB, tratarmos desse assunto, estou certo que haverá esse cuidado com Terras de Ouro, isso não duvido, mas também precisamos de perceber qual é que foi o procedimento ou o que é que existiu antes, neste período destes últimos quatro anos, para perceber o que é que se teve em causa, provavelmente até muito esforço já foi feito, neste momento eu ainda não tenho esse dossiê preparado, mas estamos a preparar neste sentido. Nestes últimos três meses, depois da tomada de posse, é no fundo interagirmos sobre os dossiês, organizarmos a casa com novos chefes de visão, com a questão do organigrama municipal, o... a integração também de funcionários do transportamento, onde é que fizeram recentemente também de... Ainda não fizemos, estamos a fase do pré-pav, é verdade, é uma situação, lá está, que nos preocupa, se tivéssemos uma empresa que se pudesse instalar em Terras de Ouro com 70 ou 80 empregos, resolvia o problema, sinceramente, mas não temos nenhum parque industrial, não temos nenhum parque de empresas para se poderem instalar... E faz sentido a Terras de Ouro ter esse parque, não é? Faz sentido, há sua escala, é certo, há sua escala, em empresas que não sejam poluentes, mas que criem mão de obra, que sejam uma mão de obra desqualificada por uma simples razão, nós se colocássemos lá uma empresa de tecnologia de ponta, é lógico que tínhamos ali muita dificuldade para termos engenheiros ou arquitetos ou pessoal mais formado, mais técnicos superiores, para suportar essa mesma empresa. Não, infelizmente, temos, até a Câmara Municipal faz um apoio a nível superior que dá uma ajuda aos nossos alunos, que também queremos apoiar e até largamos esse incentivo, mas reconhecemos que temos mão de obra desqualificada de homens e mulheres que se agarram a trabalhar e a fazer qualquer coisa, mas é lógico que precisam também perante os salários, muitas das vezes, que são baixas que esteja perto de casa porque senão é mais difícil. A questão dos transportes públicos, as pessoas já não possuem transporte também próprio e é lógico que muitas das vezes vivem com os pais ou com os avós e é preciso também ter ali um apoio retaguarda à família e neste sentido por isso é que muitas das vezes as pessoas ficam por ali muitas das vezes desempregadas, mas para dar apoio também aos seus familiares. É nesse aspecto que o turismo assume realmente uma importância fundamental no desenvolvimento de terras de boro. Serão milhares de pessoas que por ano passam no Conselho de Terras de Boro a caminho do Jerez, em direção ao Jerez. O Presidente Manuel Tivo lançou pouco tempo depois de ter sido eleito a ideia de uma taxa turística. Como é que está esse processo e se que ia criar uma comissão, um grupo de trabalho para analisar todos os aspectos legais e da forma como poderia ser aplicada mantém a ideia? Mantemos a ideia de fazermos um grupo, de prepararmos um grupo para estudar a ideia da taxa turística porque não tendo a Câmara Municipal verbas para poder suportar todas as necessidades a nível do turismo, seja na promoção, seja na questão da reclificação por exemplo de acessos e partes de segurança na visitação que fazem às cascatas, seja em pequenos arranjos urbanísticos que podem a promoção eléptica, a questão dos trilhos que é verbas todas elas que saem através do orçamento municipal. Se há ali um retorno turístico isto para dar um belo de um exemplo o Parque Nacional o CNF tem as portagens no passado não sei como é que vai ser esta ano mas no passado recrutou uma empresa privada de segurança para poder fazer ali essas portagens tais essa cobrança antigamente da mata da obregueria o que acontece antigamente eram os jovens do conselheiro a dar a oportunidade ali que pudessem ter até muitas das vezes estudantes que tinham ali recadavam ali uma verba para os seus estudos e tudo mais entretanto veio uma empresa e esse dinheiro não fica nenhum em terras de boro está certo não não está certo devia ficar em terras de boro era investido se era ganho ali era investido ali a ideia da taxa turística é toda a verba que pudemos arrecadar através da taxa turística que isso gerá seu boas alojamento essa ideia de como acontece em Lisboa já pode passar por aí mas pode também passar por provavelmente nesse grupo de trabalho surgirem outras ideias porque entretanto estou certo que alguns dos dos operadores turísticos têm já pensado e têm tomado notas para depois quando chegar a hora de serem chamados e ouvidos para poderem integrar em este este grupo de trabalho para definirmos e em 2019 chegarmos à conclusão que devemos implementar a taxa porque não a ideia é nós não temos verba para suportar tudo isto ou arranjamos uma forma de que quem bem nos visitar que não acrescenta valor que só bem passear ok nós cá estamos para poder que toda a gente leve terras de ouro no coração mas também preciso que eles também percebam que ano após ano há uma melhoria ora se o orçamento municipal não tem capacidade de verbas para poder justificar esta mudança anual nós temos que arranjar dinheiro em algum lado mas aponta algum valor daquilo que também é o seu conhecimento uma vez também está na área pelo número de dormidas podia rondar imaginemos os 100 entre os 100 e os 150 mil euros porque a ideia seria um euro de taxa não me parece nada extraordinário mas a verdade seja dita se ao longo de 3 anos ou de 2 anos conseguíssemos fazer investimentos junto dos operadores turísticos com tipo um orçamento participativo por parte de eles serem eles a definir para onde é que ia essa verba nós Câmara Municipal estamos completamente de acordo e olhando agora para o município em termos do turismo o que é que entende que falta fazer em que áreas é que gostaria que houvesse um salto em frente o salto em frente é num 3 ou 4 situações o turismo efetivamente é a marca não é é a marca do Conselho Terres de Boa mas para ser uma marca tem que ser uma marca de qualidade e na mesma perspectiva com a questão dos operadores turísticos ir ao encontro dos anseios também que elas têm a internação da marca por exemplo Gerês e da demarcação da marca Gerês porque muitos conselhos à volta utilizam o Gerês como uma marca e a marca Terres de Boro muitas das vezes no booking existe no Gerês e vai-se a saber as pessoas estão a 60 ou 70 quilómetros efetivamente do Parque Nacional e do Conselho Terres de Boro ou seja há um abuso no uso da marca Gerês coisa que nós também não gostávamos que acontecesse se estivéssemos a usar o nome de outras como é que pensam em termos legais resolver essa situação temos que um encontro provavelmente pode passar pelo Parque Nacional com a questão de todos os conselhos que façam parte do Parque Nacional e defendermos este território como sendo um território de todos de todos para todos mas que que tenha esse retorno para quem realmente vive dentro do Parque e que tenha essa mais-valia de perceberem o seguinte há aqui um local que temos que preservar estamos certos estamos corretos concordo perfeitamente mas antes de chegarmos a esse local há população independentemente da população que já está dentro do Parque também tem que ser olhada com uma mais-valia o Parque Nacional é uma mais-valia porque tem pessoas dentro do Parque isto é que faz do Parque ser único ou seja aqui nós também temos que perceber que antes de chegar ao Parque que estes conselhos à volta mas mais propriamente Terras de Bouro que precisa estar dotado de todas as condições de todas e neste momento não está seja de acessibilidades seja de estacionamentos seja de parte de segurança seja da questão da educação da parte da saúde e mais propriamente da questão do emprego o turismo emprega muita gente é certo mas como lhe digo sazonal há uma quantidade enorme de pedidos de alojamento local de olhar para estes territórios principalmente como Terras de Bouro de uma oportunidade de negócio não é? de criação de infraestruturas turísticas para poderem mais propriamente alugar em casas e tudo mais é importante nós estamos disponíveis mas que crie riqueza que crie estas taxas que crie postos de trabalho esta é a nossa maior o que está a dizer é que digamos não está enquanto presidente de câmara e na parte que lhe compete disposto a aceitar qualquer tipo de investimento que não tenha impacto na economia local sim se vier era um investimento que cria problemas por exemplo imaginemos que aparecia nos uma empresa que nos trazia 20, 30 postos de trabalho mas que nos ia retirar para as 50, 60 porque ia criar a poluição claro que não estamos nada interessados nesta área estamos a falar na questão do turismo portanto falou aí de um grande interesse de investimento no alojamento local e também está com algum receio de que digamos essas intenções de investimento depois não tenham repercussões reais no território nós pretendemos que tenham ou seja estamos abertos estamos disponíveis nós também temos que perceber que em Terras de Bordo temos um PDM muito restritivo que precisa de ter as alterações mas para alterar o PDM demora muito tempo ou seja nós em Terras de Bordo temos para podermos construir um próprio cidadão para poder construir tem muitas restrições tem uma quantidade enorme de ofícios que tem que fazer a pedir vários parceiros quando provavelmente nos conselhos vizinhos que em terrenos iguais ou parecidos não é tenham a possibilidade de construir por isso é que também fogem de Terras de Bordo e não deixam construir Há bocadinho falava da necessidade digamos da marca Jerez e Terras de Bordo se afirmar em termos de turismo também pela qualidade estava a pensar a Vila Termal do Jerez há algumas décadas atrás era muito reconhecida pela pela qualidade das águas e até do próprio alojamento na Vila acho que também há parte dos investidores privados um trabalho a fazer em requalificar também a oferta turística sim nós temos digamos para um nível de qualidade superior temos um projeto neste momento que chama-se Réa Termal tem a ver com uma parceria fundos comunitários dentro de Portugal e Espanha ali algum algum cuidado para poder ajudar turisticamente a promoção das termas e existia também na altura quando fomos ter várias reuniões de percebermos que as termas a qualidade das águas não vinha em primeiro lugar vinha para em terceiro ou em quarto lugar em primeiro era a zona envolvente onde estávamos inseridos porquê? porque depois as pessoas iam depois eram a questão das condições do hotel da parte hoteleira e depois é que mais tarde viria a qualidade das águas porquê? porque as pessoas querem a parte do prazer momentáneo ou seja querem ter as melhores condições abaixo dos preços é complicado com o boom que existe de casas e de hostels e tudo mais que depois um hotel como tem no Jerez se veja o obrigado no fundo a baixar os preços para não perder clientes acaba por ter qualidade e depois não tem rentabilidade e isto não é justo reconhecemos que não é justo mas quem nos visita muitas vezes procura também um turismo de uma hotelaria de qualidade que é preciso diariamente ser trabalhado e a população estritamente termal foi reduzindo ao longo destes anos eu não tenho dados específicos mas houve ao longo dos últimos oito anos a crise a nível nacional assim o acentuou e o Jerez em termos de termos provavelmente também não seria diferente mas hoje acho que está o Serviço Nacional de Saúde não prescrever tratamento termal não é não fazer parte da comparação e também a questão das águas é só de maio a outubro e o resto do período do ano acima de tudo tentar vencer também alguma sazonalidade que existe no turismo no Jerez e Terras de Boro não é? Sim a Vila do Jerez vive vive do Parque Nacional vive das Termas muito sinceramente mas vive no fundo também daquelas gentes que lá moram diariamente que se empenham em trazer a Terras de Boro e ao Jerez uma mais-valia que é a sua terra e o amor à terra mas nós necessitamos todos de um belo exemplo a questão do ornamento do reitório desde as pontes de Rio Caldo até à Vila do Jerez são cerca de 7 km vejam o caos que não existe no Barão porque não há um sítio onde estacionar carros é milhares e milhares de carros e a Câmara não tem solução não tem condições para resolver no imediato essa situação tudo tem a ver com o envelope financeiro certo? com o dinheiro costuma-se dizer que se resolve muitas coisas não resolve tudo mas resolve-se muitas coisas terras não o tendo a Câmara não o tendo torna-se complicado mas está a tal taxa turística mas ajuda ou seja não resolve os problemas todos mas ajuda em situações pontuais por exemplo em termos de ordenamento de território nós estamos atualmente com reuniões com a GNR para prepararmos o próximo verão mas as pessoas também têm que ter uma alternativa para estacionarem os carros onde vão estacioná-los? nós não temos estacionamento não temos terrenos nós para fazermos uma terraplanagem num monte não é verdade? é uma quantidade enorme de parceiros mas as pessoas vão deixar tudo lá do posto tem o São Bento da Porta Aberta sim mas que tenha o São Bento honra que ele seja feita a Irmandade do São Bento da Porta Aberta todos os anos faz investimentos na melhoria esse aspecto do turismo religioso esse aspecto do turismo religioso é importante para Terras de Burro muito não é à toa que o São Bento é o segundo santuário maior do país e que cria muitos postos de trabalho e essa vertente do turismo religioso e da pregrinação e do São Bento da Porta Aberta tem aí já retorno económico para o município de Terras de Burro o retorno que tem o São Bento da Porta Aberta é enorme porque é que é enorme como é que justificámos isto não tenho o número porque eu não me preparei para isso mas é líquido que eu seguir a Fátima é o segundo local sim pelo menos é essa é essa fama que existe mas por exemplo a Irmandade do São Bento da Porta Aberta com o hotel com as lojinhas com a questão própria do santuário emprega ali umas dezenas de pessoas se não tivesse ali o santuário aquela zona não era tratada como é tratada há ali um período que quando chegamos ao São Bento da Porta Aberta até às pontes de Rio Caldo que nota-se que há ali uma parte urbana que aquilo está tratado que está cuidado e que tem uma afluência anual tirando um mês ou outro com baixa procura mas o São Bento da Porta Aberta é um santuário procurado diariamente não é? muitas das vezes desculpe um pouco se quer brincar mas estão tentados a introduzir a taxa turística não pode o São Bento da Porta Aberta eu tenho um hotel um hotel que é o hotel São Bento com grande qualidade que até fizeram obras recentemente e estão atualmente também com um novo projeto muito bonito que será inaugurado agora em março mas o hotel de São Bento nesse aspecto quando chegar a altura também de compartilhar estou certo entretanto falávamos também do barco turístico que existia na Albufeira da Canissada que desde 2017 desde o verão de 2017 julho de 2017 com o problema dos motores e isso vai ser resolvido para este verão está neste preciso momento já em bom andamento a resolução dos motores que era um problema que existia cerca de um mês mês e meio no máximo o barco está a elaborar a utilização da Albufeira para a atividade náutica não sei se há algumas restrições até por parte da própria EDP se isso seja uma questão que está já a alteração essa parte muitas das vezes com a parte da EDP tem a ver com a questão dos operadores turísticos que é a Albufeira da Canissada foi construída para produzir energia o que acontece é lógico muitas das vezes o nível da água aumenta o que vai deixando de criar as praias não tendo praia as pessoas não têm aonde ir os operadores turísticos têm dificuldade em operar porque não têm pessoas há sempre ali todos os anos mas que a EDP tem sido extremamente útil e colaborante e as coisas têm sido ultrapassadas a questão do POAC o plano de ordenamento da Alfeira da Canissada o Estado a Secretaria de Estado do Ordenamento do Reitório pretende fazer uma alteração incluir o POAC dentro com todos os programas todos agora em programas que é antecer plano de ser programas com o PDM com o Parque Nacional com a Rede Natura mas isso ainda vai demorar algum tempo até resolverem mas nós estamos em termos práticos isso vai ter algumas progressões de atualização do vai ter porque vai corrigir vai corrigir situações e vai alterar outras que são necessárias alterar e tudo que seja para poder discutir e melhorar um programa eu acho que é sempre é útil essa Alfeira é um digamos um ativo importante em termos turísticos da oferta turística como é que vê a atual situação é porque é uma parte que é dinâmica ou seja quem chega ao Jerez e por exemplo passa nas pontes de Rio Caldo para em direção ao Jerez e está um dia lindo de sol com milhares e milhares de utilizadores daquele espelho de água é lógico que é dinâmico ou seja é um atrativo porque além de termos uma marina não é com uma enorme atividade tem todos os outros operadores turísticos que permite também a quem nos visita terem ali uma ocupação porque nem só da serra vive o homem também vive ali da água já agora falando ainda da questão quer do barco turístico quer da própria marina também é gerida pelo município pelo município é digamos realmente interessante em termos de receita para o município embora o barco neste momento não é mais um custo sim até sendo amortizado o valor de qual foi investido mas a marina é e a honra seja feita ao doutor Araújo quando projetou esta obra que além de ser um atrativo para para o conselho de terras de boro é uma fonte de receita há uma procura enorme de lugares na marina de rio caldo que nós também pretendemos agora junto da IAPA aumentar ali a capacidade se assim a lei o permitir mas pretendemos é que aquilo fique também regrado ou seja temos que impor regras porque senão a utilização do plano da albufeira da ganeçada tem um consternamento e uma utilização enorme e cria-nos aqui problemas maiores de segurança também da questão do ambiental até a reutilização de motos de água e de outros meios que podiam ser considerados poluentes não sei se nesse aspecto haverá todas as restrições a questão das restrições é mais no nível de utilizadores porque felizmente a tecnologia hoje é diferente antigamente as pessoas louvavam os bidrões com gasolina para distribuir no barco hoje não hoje por exemplo o centro náutico de Rio Caldo tem uma bomba de gasolina o barco atraca e faz o investimento ou seja o risco maior ainda por cima há uma vigilância por parte do CEPNA com um barco com a vigia da albufeira que permite que haja aqui um controle e bem ambiental que a albufeira da caniçada estando sediada entre terras de boro e vira do minho é um património de todos se menos nós que é o Cábado e que a cidade de Braga também é alimentada pelo Cábado Sr. Presidente é também Presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Junitários de terras de boro fez questão não sei se vamos meter algo em confidencia mas creio que não antes do início da entrevista fez questão de dizer que candidatou-se à Câmara mas também com uma condição que era poder continuar a ser Presidente dos Bombeiros Voluntários de terras de boro que ao longo destes últimos anos com o problema dos incêndios e vem aí e agora na dupla função de Presidente da Associação e também de Presidente da Câmara Principal de terras de boro vem aí mais uma época estival o tempo tem estado seco pouca chuva como é que enfim vê estes próximos meses e também com esta determinação do governo de limpeza das tais faixas de proteção de combustão vejo bem ou seja o facto de ser Presidente da Direção dos Bombeiros é um orgulho reconheço muito sinceramente porque há um trabalho que comecei desde há cerca de 3 anos como Presidente mas já fui Vice-Presidente já estou na Direção das Horas Sociais desde 1999 e há um caminho e há um trajeto a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários tem 32 anos é uma Associação de Bombeiros Voluntários onde há um trabalho muito assíduo e profícuo de muita gente que trabalha em prol daquela Associação e que existe um grupo coeso dos órgãos sociais até ao Comando e ao Corpo Ativo e a todos as bombeiras e bombeiros de podermos fazer o nosso melhor como é que eu vejo isto para o próximo verão como sempre vi estes anos todos da preocupação porque estamos a falar do nosso Conselho tem uma área florestal enorme ajudámos a defender junto também com o Parque Nacional o próprio Parque Nacional ao longo destes últimos anos foram criadas algumas equipas de sapadores florestais que muito ajudam na prevenção dos incêndios mas a questão dos bombeiros é uma situação que uma coisa é estar direcionada para o Parque Nacional outra coisa é ter 270 km² de Conselho que muitas áreas estão junto das populações a preocupação com a limpeza é simples ninguém vai cumprir a nível nacional esta limpeza a 15 de Março esqueçam isso isso é pura realidade nós vamos ter que cumprir as câmaras municipais são ameaçadas por parte do governo que cortam 20% do FEF acredito que possam cortar agora eu assumo isto ninguém vai cumprir a 100% as limpezas até o dia 15 de Março não há meios humanos não há meios em termos de opcionalidade nós não temos máquinas de arrastos não temos máquinas ou tratores que possamos não temos mão de obra qualificada para fazer uma coisa é cortar mato outra coisa é se tem que abater árvores quem vai abater? tem que ser empresas as empresas com tanta procura não há empresas suficientes para fazer esta limpeza toda desde o norte do país até o sul tirando ali o alentejo tem algumas áreas mas não muitas no nosso caso em terras de boro é impossível nós teremos que fazer como estamos a fazer as ações de sensibilização o nosso problema é casa roubada trancas à porta certo? nunca olhámos para isto e agora aconteceu estas graças não devem acontecer nunca mais é verdade também concordo espero bem que nunca mais exista nenhuma morte através dos incêndios mas custa-me dizer isto mas tenho que dizer isto porque isto é verdade não vai acontecer com esta escala mas vai sempre morrer gente na questão dos incêndios infelizmente o problema é estes homens e estas mulheres que se entregam de alma e coração a esta defesa da floresta mas muitas das vezes depois também não vê incompensado este esforço porque são quais são as regalias que estes bombeiros têm a nível nacional para que possam tomar conta de um património que é do Estado que é de todos nós qual é? qual é o caminho que é feito? que passo é que foram dados? não acho custado é que tenho que ter esta obrigação de poder ajudar agora atribuíram esta responsabilidade às autarquias eu assumo isto foi quase no caso da Câmara de Terrasburgo que ainda por cima tem uma é um conselho eminentemente florestal portanto tem uma grande área temos que fazer a nossa parte nós obrigatoriamente temos que fazer a nossa parte dentro das condições que nós temos se nós não tivermos condições humanas essa parte da Câmara que é sensibilizar nesta fase e não e também tem que limpar porque o problema está aqui e modificar também os proprietários mais tarde isso é burocrático outra coisa é como é que alguém consegue explicar a uma senhora que tenha 70 anos ou 80 anos que tenha um filho desempregado em casa com a reforma é que conseguem viver lá em casa e depois que tenha sim senhora por força do seu trabalho e até das próprias heranças que tenha herdado ali uma quantidade enorme de terrenos como é que a pessoa agora vai limpar aquilo primeiro o filho não pode entre aspas não quer e não tem condições para limpar a outra coisa é muitas das vezes as pessoas têm umas reformas muito baixas não têm capacidade financeira porque vai haver muito oportunismo nesta parte há pessoas que têm qualificações para poder fazer estes trabalhos e que agora com esta procura enorme vai surgir aqui umas oportunidades temos que cumprir e não este negócio é mentira claro que não é mentira isto é pura da realidade vai haver aqui muita gente entre aspas que se vai aproveitar desta situação o problema maior que se depara e com as câmaras municipais como a minha é a câmara municipal depois tem que ir lá e tem que limpar estamos de acordo mas vai limpar com quem? quantos têm? que temos uma hora enorme brutal não temos gente no quadro qualificada para podermos fazer este abate todo ou fazer esta limpeza temos essa dificuldade vai contratar alguém que vai lá fazê-lo e depois vai cobrar uma pessoa com 80 anos que teve uma herança e depois a pessoa não paga vai-lhe fazer um pagamento coercivo vai-lhe tirar os poucos bens que tem isto vai ter que ser revisto e eu estou convencido completamente sim agora claro que a câmara tem obrigações com isto tudo não vale a pena subir para o lado tem obrigações porque o Estado as deu agora o Estado criou condições na câmara municipal como envelope financeiro para poder resolver o problema não não criou condições financeiras eu tenho se me quiserem chamar a Lisboa para eu dizer isto na Assembleia República com toda a coisa que eu tenho criou condições aos municípios para que os municípios tenham capacidade de fazer esta limpeza toda é que uma coisa e é duas ruas ou três avenidas em Lisboa outra coisa é um conselho como Terras de Boro que tem milhares e milhares e milhares de árvores junto às casas e esse exemplo que deu da senhora idosa que tem os seus terrenos portanto são situações que presume surgiram não digam em grande número porque não há muitos residentes em Terras de Boro mas são situações frequentes no seu conselho são é de conhecimento não vou colocá-los lá agora as pessoas estão lá fazem parte daquele território que muitos orgulhos e que ao longo da vida tinham oportunidades até para poder sair do conselho muitos deles alguns deles até imigrantes mas o amor à terra chama que eles venham têm imenso património em prédios rústicos mas depois não têm nenhum mínimo de condições para poder e nem têm a quem se recorrer o Presidente da Junta acredito que vai ficar com dificuldades para tentar dar explicações a todos os seus fregueses para isto a GNR a Câmara Municipal e a Proteção Civil junto com os bombeiros irão fazer uma sensibilização em todas as freguesias levarmos o maior número de informação até para que não se caia aqui em exageros porque tem que se cortar o que é que tem que se cortar é preciso fazermos este apanhado exaustivo pelos técnicos para não se cometerem aqui maluqueiras agora claro que a Câmara Municipal ao longo dos anos não foi preciso isto já havia um decreto-lei que obrigava 10 metros das faixas eu pergunto eu são cortadas não são a gente passa na autostrada e aos 10 metros alguns deles é só arribado porque arribado foi o corte das estradas o resto das árvores estão lá todas ponderadas mas acredita mesmo que uma vez que está convencido que muitas câmaras não vão cumprir esta determinação estão convencidos completamente convencidos e está também convencido que vai haver depois cortes nas transferências também estou convencido em termos de exemplo que alguns vão ter cortes e provavelmente até pode ser que Terras Verde tenha cortes mas a verdade seja dita vai fazer os cortes nas árvores e na limpeza que puder fazer e que tiver capacidade caso contrário não há milagres eu assumo isto sem qualquer tipo de problema por uma razão para amanhã não acharem que eu estive a mentir ah e o senhor disse que ia cumprir não disse nada digo há muito e bom tempo é impossível porque não temos meios humanos nem material para podermos fazer esse abate conforme pretendem fazê-lo o Ministério do Ambiente aplicou um projeto piloto e reforçou também os meios no Jerez também tem o projeto piloto a Terras do Borgo sim nós temos um projeto piloto é certo para a Mata da Algaria que vai ser replicado para outras razões sim que mas estas situações nós temos agora até uma reunião com o CNF no dia 14 no Bidueiro no Jerez para debatermos com a Engenheira Armando Rodrigues alguns destes temas também com a parte do do programa piloto estive em Montalegre a falar com a Senhora Secretária de Estado do Ordenamento do Território para podermos acelerar a questão do programa piloto que também tem a ver com bolsas de estacionamento com a questão da da Mata da Obregaria no acesso à mata na colocação de uma pavimentação em calçada afiada pretendemos melhorar só que entretanto ainda não se eu o aviso se vai ser através do fundo ambiental se vai ser através do PELCUR a minha preocupação e a minha deslocação a Montalegre para poder falar com o Sr. Secretário de Estado era no desenvolvimento desta necessidade urgente de resolvermos isto porque nós sabemos que estas coisas demoram sempre muito tempo o problema é que quando não conseguimos explicar como é que decorre um ano e temos depois milhares e milhares e milhares de pessoas na Mata da Obregaria e nada foi feito naquele último ano porquê? porque temos que esperar que venha a resolução que abra o aviso que o projeto seja elaborado que seja aprovado com todos os intervenientes e estamos neste sentido a minha preocupação é enorme neste sentido o fundo ambiental e a questão da PELCUR que sejam essa uma delas as gavetas para poder começar a tratar do projeto piloto como dissemos atrás é a presidenta da Associação Humanitar dos Bombeiros Voluntários de Terras de Boro como é que é gerir uma corporação de bombeiros num concelho como já aqui referimos com uma população muito escassa e envelhecida é carolice pura carolice e o amor à causa mas presumo que seja há dificuldade em recrutamento de ativos há um processo diferente em Terras de Boro ao longo destes 32 anos mas provavelmente que poderia ser igual a todos os outros a todas as cooperações os bombeiros em tempos à data eram os centros culturais era o centro da tortúlia era o centro do teatro do cinema e de todas as atividades giravam todas à volta de uma associação ou do corpo de bombeiros e em Terras de Boro também acabou por ser como a população não tinha muitas iniciativas ou atividades culturais era através dos bombeiros cumpriram esse papel e era uma parte nobra uma ação de graças um filho ir para os bombeiros o pai ficava ou a mãe ficava ok estás bem entregue não estavas a fazer as neiras não é? e no fundo é sempre visto com muito bons olhos numa terra que pouco tinha não é? que é a Vila Terras de Boro a juventude ia até aos bombeiros e foi criando aquilo ou se gosta mesmo ou se não gosta e os bombeiros acabam por passar por dificuldades como todas as instituições mas no fundo e felizmente ao longo dos últimos anos eu ainda digo isto com algum orgulho que no pico da crise foi quanto mais os bombeiros de Terras de Boro cresceram foi essa união foi essa resiliência que nós precisávamos de estar unidos para combater a baixa de serviços esse tipo de depois da criação do posto INEM que também não tínhamos em Terras de Boro a requalificação parte do quartel com dois projetos que agora estão a ser desenvolvidos que é a construção de um auditório em Terras de Boro nos bombeiros que a direção dos bombeiros vai à banca buscar verbas para criarmos um auditório porque a Vila Terras de Boro não possui um auditório esses projetos é também a razão que o levaram a fazer questão de se manter como presidente dos bombeiros não esses projetos também não posso dizer que não é mas não é a principal razão a principal razão é que eu entendo que um político que é o caso que é a função que agora exerce como presidente de Câmara tem obrigações sociais uma coisa é fazer o trabalho outra coisa é parte voluntária e eu quero continuar a fazer a minha parte voluntária porque fui eleito para um mandato de quatro anos o futuro a Deus pertence mas o meu futuro passará sempre pelos bombeiros de Terras de Boro e por isso mesmo estando eu a morar em Terras de Boro eu quero continuar a contribuir a dar o meu contributo para que a minha terra tenha mais alguma coisa que as associações não acabem e é este meu lado o meu que eu tenho que dar como dão os meus colegas e todos os bombeiros e bombeiras que eu quero manter e quero preservar o facto de Terras de Boro dos bombeiros de Terras de Boro estarem no epicentro de uma zona sensível leva a ter mais apoios mais facilidades no fim de ação não pelo contrário fizemos uma candidatura a uns fundos comunitários para viaturas entretanto fizemos uma candidatura a uma viatura que perante a morfologia do nosso terreno e os acessos que tínhamos à serra e aos montes pedimos entre aspas um veículo ligeiro um carro mais pequeno muito bem ou seja fomos perteridos dessa situação porque tínhamos que adquirir um veículo pesado enorme um caminhão quando o caminhão é muito mais caro a participação dos bombeiros era maior quando os acessos são completamente íngremes e uma viatura pesada mais dificuldade tem para ir lá e põem em risco os bombeiros a questão da segurança e depois a questão também das cartas de condução porque tem que ter habilitado para ter cartas pesadas quando um veículo ligeiro uma carta categoria B resolve o problema ou seja vamos perder que tipo de benefício nada pelo contrário pelo contrário temos que andar sempre passo a relenância da expressão que o senhor Panamão a pedir na sua tomada de posse apontou o drama da desertificação humana como digamos um fenómeno ao qual pretende dar digamos particular atenção neste seu primeiro mandato como é que já falamos um pouco aqui de questões que tem a ver que motivaram esta fuga da população quando chegar ao final do mandato pelo menos travar este movimento tanto de saída ou tem que recuperar alguns eu quero travar urgentemente esse ciclo e quero recuperar por mais pouco que possa existir como é que eu travo e como é que eu consigo aumentar a população em Tarras-Bor criando emprego é a única é a única situação que eu tenho e já agora nesses escassos meses que leva de mandato vê alguma luz ao fundo do túnel algum projeto de investimento que possa haver de aumento responder a essa situação nós temos alguns projetos de investimento para Terras-Bor mas depois deparámo-nos no seguinte o PDM é restritivo não temos ânions necessariais não temos muitas situações de terrenos propriedades do município que pudéssemos alocar investidores para poderem criar as próprias infraestruturas e se instalar em Terras-Bor mas temos uma situação que é a mão de obra temos alguma mão de obra e como nós todos temos conhecimento há uma procura de mão de obra e as empresas hoje não são as acessibilidades a parte mais importada nas empresas mas segundo os estudos é a falta da mão de obra mas nós em Terras-Bor temos mão de obra o problema está é que depois para algum empresário ir até a Terras-Bor e se poder instalar depara-se que fica mais caro a compra do terreno em Terras-Bor do que fazer a própria obra para a empresa há aqui duas coisas que são complicadas ou seja estamos neste momento tentarmos arranjar a forma de adquirir terrenos para criarmos um parque empresarial que permita que as pessoas possam vir a instalar e estou convencido com a procura que existe e tendo nós mão de obra que Terras-Bor possa ser beneficiado nestes próximos dois, três anos estou completamente convencido e é o esforço que estamos a fazer e é o manter as pessoas tendo aqui emprego que depois a população pode aumentar porque eu reconheço que uma família que consiga ter o marido e a mulher a trabalhar com um emprego por mais singelo que ele possa ser que permite também ter mais uma criança um desses terrenos pode acontecer ainda este ano 2018 estou convencido que sim que estamos a trabalhar neste sentido 2018 ainda faltam 10 meses para terminar e é neste sentido que estamos a trabalhar já estamos em conversações com um dos proprietários de terreno numa área industrial que pretendemos adquirir muito bem nós chegamos ao fim desta entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Terras de Boro o Manuel Tiba quem agradecemos uma vez mais a disponibilidade para estar na Rádio Interaminha e no Jornal Correio do Minho é uma entrevista que vai ser publicada na edição de sábado do Jornal Correio do Minho fica também disponível em podcast relembrando novamente no podcast da página da Rádio Interaminha visionável no canal YouTube e vai ser repetida também no sábado entre as 13 e as 14 e mais logo a partir das 20 e 3 horas para todos a continuação de uma boa semana voltamos de hoje a 8 dias para mais um Primeiro Plano Primeiro Plano A Grande Entrevista na Rádio de Braga Antena Minho A Grande Entrevista A Grande Entrevista A Grande Entrevista Inscreve Verantwortung Inscreve compounded